Senhoras e senhores, vocês estão prontos para encarar o mod mais assustador de Friday Night Funkin? Bom, independente da sua resposta, aqui estamos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje eu estou prestes a trazer pra vocês aqui um jogo digno de se tornar um jogo ponto EZ aqui de Friday Night Funkin. Também conhecido aqui como Friday Night Funkin The Gore History ou A História do Gore. Será que isso faz algum sentido pra você? Esse jogo em questão foi criado por um indivíduo chamado Shadows Underline YT, que eu presumo que seja YouTube, tá ligado? E esse game foi encontrado diretamente no site da GameJolt, que honestamente é uma grande fonte de diversos mods bem desconhecidos e bem interessantes de Friday Night Funkin. E bom, como o próprio nome já diz, podemos esperar muita coisa pesada aqui, tá? Então se você não tem o coração forte pra isso, eu recomendo que você saia do vídeo e vá assistir outra coisa. Porém, contudo, entretanto, se você é corajoso o suficiente para desbravar-se nessa aventura junto com a gente, então seja mais que bem-vindo. Antes da gente partir pra gameplay, eu vou pedir desde já pra que vocês deixem um like nesse vídeo aqui, pra mostrar a sua força aí, o seu apoio ao trabalho que a gente tem feito aqui no canal. E se inscreva aqui no canal também, se você não está inscrito, pra ficar de fora de nenhuma novidade, porque afinal de contas a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funkin'. E especialmente quando temos algo relacionado ao tema terror aí, que vocês sabem que eu gosto bastante de trazer aqui no canal desde sempre, eu não perco tempo, tá ligado? Então sem mais delongas, vamos partir direto pro que interessa. Começamos bem animado, não é mesmo? Álbum do ano, chucky, não sei das quantas, tá ligado? Ok, começamos de uma forma interessante aqui, é exatamente a abertura do jogo sem tirar nem pôr, tá ligado? Agora, eu achei interessante porque o nome desse jogo zipado é FridayNightFunk.ez, só que quando você dizipa ele, tá Friday Night Funkin' Gore History, tá ligado? Não faço a menor ideia como eu vou chamar ele no título, mas de qualquer maneira, vamos começar então aqui, já que não tem nenhuma diferença drástica nem absurda. Ok, aqui agora a gente tem uma diferença drástica absurda, tá ligado? Dá pra ver que alguém provavelmente queimou o papel de fundo e botou o plano de fundo aí de volta, tá ligado? Tá feio pra cacete, tudo vermelho e preto, então já é um sinal de que o bagulho tá funcionando aqui, tá? Bom, vamos aqui no freeplay pra ver o que que tem de mais aqui. Ok, agora ficou... Pô, o tutorial tá invertido, caralho, velho. Tá, o tutorial tá divertido, as cores também ficaram mais escuras aqui, tá ligado? Deixa eu ver se é... Tá, as músicas parecem a mesma, mas enfim. Eu não sei se esse mod tá completo, o que que não tá completo nele, mas a gente vai ver em primeira mão, tá ligado? Já achei essa música do tutorial extremamente bizarra, tá ligado? Nossa, tá invertido e não tá, tá ligado? Bom, enfim. Tá, temos aqui todas as seis ou sete semanas, se você contar o tutorial, né? E tem uma dificuldade que sumiu aqui, tá ligado? Eu acho que eu tenho que dar dificuldade normal, né? Porque não tem hard aqui. Será? Eu não faço ideia, eu vou tentar ir no hard. Se der pau, vocês já sabem que é pra ir no normal. Gostou da minha rima? Caralho! Ok, alguém definitivamente brincou de boneca de pano com a namorada. Isso não é um bom sinal, velho. Três pontinhos. É legal que ela tá super normal do diálogo, tá ligado? Mas lá ela tá, tipo, com o olho arrancado. Nossa, que nujo, né? Ah, não, isso tá em espanhol. Eres feliz, agora? Você é feliz agora? Você é feliz agora que me matou da vida? Me quitado a vida, que me tirou a vida, né? Basicamente. Recuerdo quando nos conhecemos. O espanhol tá cada vez melhor, né? Eu me lembro de quando nos conhecemos. Era um dia normal, as flores cresciam, o sol se levantava. E podia ver com os olhos. He, he, he. Nossa, que horror, velho. E a música tá lupando, tá ligado? O tutorial tá lupando. E dá pra ver que ali atrás parece que é o logo da camisa do boyfriend, velho. Tá bem bizarro isso aqui, tá ligado? Até que... Só... Ozecionástico... Ozecionástico seria o quê? Você se... Você... Você se obcecou, tá ligado? Não faço ideia. Você se obcecou com a ideia de nos livrarmos e que havia um jogador que supostamente fez essa pantala. Fora dessa pantala. A pantala seria tela, né? Fora do monitor. Então já tá quebrando a quarta parede. O namorado, ele tá ficando louco porque... Tanta gente joga Friday Night Funk, o bichinho doidou e começou a matar todo mundo. Essa é a história do bagulho. Então eu te dizia que não havia nada por trás dessa suposta quarta parede que tu desias. Depois que isso voltou a ser agressivo. E me assassinou. Caralho, tá falando que pode ver a gente pela câmera lendo esses diálogos criados por ele. Pelo namorado. O que quebra de quarta parede foda, hein? Tá interessante. Tô gostando até agora. Agora, a pergunta é... Você está feliz de fazer isso com a gente uma ou outra vez? Nossa, o namorado tá todo .ezé, ó. Tá com boca saindo do cabelo, o olho sanguentado, uma cicatriz. Sorrisinho .ezé. E o cursor ali embaixo tá bem bizarro, ó. O cursor tá todo preto, todo re-retido, velho. Caralho. Nossa, a música tá... Murder? O preço é um Murder ali? Caralho. Nossa, dá pra ver que ela tá sangrando. Meio empolgada, mas tá, né? Cheat, cheat, murder, murder. Caralho. Tá tudo errado essa música, tá tudo errado essa porra. Será que eu fui na dificuldade aqui? Peraí, deixa eu fazer uma... Caralho, o rosto dela sumiu. Ah, entendi, então. Deixa eu tentar ir no normal aqui, porque às vezes tem essa questão, né? Às vezes a música, ela não tem as notas devidas porque só foi configurado no normal, tá ligado? Como só tem normal aqui, eu vou no normal. Porque, enfim, pra acabar não bugando as outras notas, né? Vou pular todo o diálogo aqui dessa putaria e vamos ver se muda alguma coisa. Nossa, kill, 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 opa. Agora que eu vi que ia... Aí, ó. É, eu tinha que ir no normal mesmo, ó. Não quer dizer que vai ser normal. Quer dizer que vai ser o inferno, tá ligado? Nossa, parece dois quando eu erro. Que porra é essa? Nossa. Agora faz sentido. Caralho. Eu tô acertando as notas e ele tá falando cheat, tá ligado? Isso tá me deixando meio bugado, velho. Porque eu erro e não erro, tá ligado? Nossa, tá bem bizarro, velho. Vamos lá. Eu acho que quando eu faço perfect, ele aparece murder. Olha. Ah, tá. Então, definitivamente, as notas estavam erradas. Então, vamos tudo no normal mesmo, velho. Cara, aí ela tá com um sorriso meio torto. Parece que a pele tá grudada, velho. Definitivamente, uma história de gore bem bonita. Ok. Right? Apareceu o left. Ela falou right, foi o left, caralho. Ok, tô indo bem. Nossa, olha. Tô travado a música. Esse é um belo do .ezé, por enquanto. Falando bem sério mesmo, tô curtindo. E não tem contador de combo. É como se o jogo, ele tivesse literalmente todo, tipo, distorcido, tá ligado? Depois da quebra de quarta parede, velho. Nossa senhora. Ah, tá. Eu achei que ele ia voltar e cantar de novo a música, velho. Ok. Nada mal. Conseguimos a primeira... A primeira música, né? O tutorial. Vamos então na primeira semana. E vamos ver o que de fato vai ser alterado aqui, tá ligado? O Daddy Devers. Vamos lá. Vamos ver se vai ter algum diálogo, alguma história por trás. Eu acho que sim, né? Você teve no tutorial, não vai ter nas outras semanas, pô? Essa música, velho. Tá da hora essa música. Por que você fez isso conosco? Por que matou minha filha? Cala esse velho. Tudo acabará logo. E você vai ficar igual a sua filha. Nossa, ele tá chorando, pai. Primeira vez que eu vejo ele tão triste assim. Seremos livres e o jogador pagará. Caralho. 3, 2, 1... Nossa, o que que é que é ali em cima? Uns dentes? É umas bandeiras de carnaval, de festa junina? Carnaval, foda-se. Ah, legal. A namorada fica normal, ó. Ó. Ah lá, ela fica normal, ó. Tá vendo? Ela não tá totalmente morta. Ela tá meio morta. Nossa, tá tudo torta. É como se os personagens já tivessem tanto desafinados, tanto cantar, tá ligado? Tá muito bizarro isso. Ai, caralho. Nossa, tá muito... Não dá pra você prever o que nota que vem, porque a música tá toda distorcida. Tá bem... Nossa, olha aquele sprite bizarro do pai, velho. Ali embaixo. Nossa, todo estourado. É, definitivamente esse mod... Esse mod aqui eu acho que é o mod mais pesado que eu já joguei, hein. Em termos de violência, de gráfica, né, de sangue. Esse é o mais pesado que eu já joguei, velho. Mais pesado que o Friday Night Funk pontuizei os outros que a gente jogou há um tempo atrás, tá ligado? Definitivamente. Parabéns. Mas tá foda, tá da hora. Tô curtindo. As músicas tão... Olha. Tá dando uma estranheza muito grande, velho. Caralho. É legal que a namorada, ela, tipo... Ela tá normal, tá ligado? Eu só tenho que acertar umas notas pra ficar normal. Ué! Tinha mais notas, mas acabou antes. Wtf, eu nunca vi isso em nenhum mod, velho. Quebradão, mano. Tá. Me deixe ir. Não mate a minha esposa. Mate... Mate a mim, mas não ela. Peraí, você tá falando pra deixar ele... Pra ele deixar você ir? E aí você tá falando pra ele te matar? Isso é meio... Isso é meio contraprodutivo, né? Vamos combinar? Três pontinhos. Por fa... Cala-te, velho. Ela morrerá também e será livre. Como você também será. Só deixe derrotar você que tudo acabará. Por que você não faz isso? Por que você fez isso com a minha filha? Ah! Nossa, vai quebrar. Vai quebrar a caixa. Ah, clássico, clássico. Nossa! Vou te arrancar os olhos e comê-los um a um. Para que o jogador desfrute o quê? O jogador... Deixe-nos livres por esse sacrifício. Então ele tá pedindo pra gente liberar. Mas eu posso te liberar à vontade, meio. Se quiser eu extraio você do zip que você veio de novo. Caralho, olha a música. Toda grossa. Agora ela normalizou a música. Tô babando sangue. Tô adorando ver esse sacrifício em ação, velho. Tô amando. Especialmente com aquelas notas, tá tudo fora. Ai! Caralho. O que é isso? Nossa, velho. O que? Que porra é essa? Mano, ele tá... Cara, é o Log Game Plays, velho. Tá falando dentro de uma caixa de sardinha, velho. É uma caixa de Nescau, velho. Nossa. Tô tudo estourado, velho. O grave. Nossa, vou botar isso no meu carro, velho. Vou botar isso no meu carro. A meia-noite, no último volume, assim. Pra acordar a porra da Dubai inteiro, velho. É legal que a namorada tá só... Não posso ver, mas posso ouvir. Tenho duas orelhas ainda. Nossa. Que bizarro. Parece que ele tá, tipo, meio que assassinando por meio da... Ai, meu Deus. Caralho. Nossa, a cabeça do pai vai explodir desse jeito, velho. Caralho. Parece que ele literalmente tá assassinando o cara pela música, tá ligado? Isso tá muito bizarro. As músicas tá... O que que foi isso? Foi um canto de vitória? Foi um canto de sacrifício? Foi um... Vingardium Leviosa? Foi uma magia negra que você soltou? E aí, meu consagrado? Que porra foi essa? Hã? Olá o quê? Eu tô ouvindo alguém falando comigo. Alguém engorfou? Quem que tá... Ok. Confesso que eu tô ficando um pouco de medo. Isso foi aleatoriamente bizarro. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Achei estranho. Da pior maneira possível. Ai, não pense em perder agora. Dê o melhor de si pra derrotar o maldito psicopata, sociopata. Pagará por... Pagará por fazer isso para a minha filha, bastardo. Vários caracteres que não existem. É como se ele estivesse gritando de desespero agora, tá ligado? Eu acho que é pra simular exatamente isso, velho. Nossa, sério. Caralho, a música tá invertida. A música tá invertida. Vamos ver. Vamos ver a última batalha aqui contra o pai. Vamos ver se a gente vai libertá-lo de fato. Nossa. Ô, pai, você tá cantando meio errado, velho. Não sei como você ficou famoso em primeiro lugar cantando desse jeito. Coitado, velho. Você já foi melhor. Nossa, tá muito estranho. Ai, caralho. Ficou tudo... Ficou tudo distorcido. Mano, quem fez esse mod aqui tá de parabéns. Porque isso tá muito esquisito. Tá muito esquisito. Tá dando uma estranheza muito grande, velho. Eu não tô gostando disso, mas tipo... Ai, caralho. Nossa, pera que... Virou uma cobra. Dei uma rosnada pro pai, tá ligado? Eu tenho que ficar de olho no áudio do fundo, porque aquele cara que falou comigo lá foi muito bacana. Ah lá, de novo. De novo. Porra, que porra é essa? Que porra é essa? Mano, parece que... Parece que corrompeu o projeto do cara quando ele tava editando a música. E aí fez esse resultado bonito aqui. Ah! Atendi. Caralho. Nossa. Meu Deus! É muita nota, velho. Caralho. Só que a gente pode... Ó. Tá, passamos. Ok. Esse final foi complicado. Eu fiquei com medo. Veio muita nota em cima do outro. Pô, é eu que passei o assassino aqui, velho? Caraca. Tá, vamos então na semana 2. Parece que essas outras semanas pintadas aqui... Eu não sei se as outras também tem, tá ligado? Mas as semanas também estão diferentes aqui, tá ligado? Mas dá pra gente ver de qualquer maneira, né? Vamos na semana 2, então. Na semana do Spookmonte, né? Dos Spooks, né? Do Skid e do Pump. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Por isso que trata de uma semana já assustadora? Eu acho que a gente pode esperar algo bom aqui. Mano, eu já me assustei só pelo cursor debaixo do cara. Ei, Pump! Sim, Skid. Por que me sinto tão estranho? Não sei. Você lembra de algo que aconteceu antes? Não me lembro de nada. E você? Eu tampouco. Por Deus, calhem-se. Sois uma amargama causada por um câmbio e um código de... Sou alguma coisa causada por alguma coisa no código do jogo. Não entendi merda nenhuma. Você é de nosso universo. Ou seja, de nosso universo. Mas... Ah! Ó o puto aí, velho. Ó o Lemon Demon, hein? Tá com chapéu de Natal ainda. Código de 420. 420 você já... Ó! Já sabe, né? 420. Entendi a referência, gente. Entendi a referência. Restaurando o erro. 1 de 10. 10 de 10. Tem que apelhar agora os sinos. Seria eliminado o código do jogo. Coisa... Ah, ele tá falando que vai ser eliminado o código do jogo. E a questões nos... Somos os únicos que sabemos de tudo isso. Ah, não. Você está eliminando o código do cenário. Temos que fazer algo logo. Vamos cantar antes que sejamos eliminados. Nossa, eles estão derretendo, velho. Que porra é? Mano, olha aquele cursor deles ali embaixo. A bocona do Skid, velho. Ah, eles ficaram no normal. Os fones, tá ligado? Ok. A música parece a mesma. Mas eu tô percebendo algo estranho no cenário. Aí, já bugou de novo a música. Olha, eles ficam tipo... Cara, a música começou a ficar lenta. Caralho, é muito difícil você ter uma noção quando as notas nem batem pra música. Olha, eles são desanguentados, velho. Que louco, mano. Ok. Então, acho que agora a gente tá trabalhando junto com eles, certo? Depois eu vou querer ver as outras semanas pra ver se mudou alguma coisa. Porque eu tô muito curioso pra ver como que isso termina, tá ligado? Porque tá da hora esse mod, velho. Tá muito da hora. Eu tô achando um caralho ali. Apesar de meio injusto em alguns momentos, mas ok, dá pra tancar. Nossa, que voz esquisita. Parece que é o demônio gorfando depois de uma balada às três da manhã. Ok. É legal que eu nem tô cantando, eu só tô acertando nota, tá ligado? É como se eu estivesse programando aqui. E eu odeio programação! Agora tá aparecendo os combos. Legal, a namorada fica assustada, ela fica normal de novo. Seria legal se quando piscasse o trovão, tá ligado? Se aparecesse o Lemon Demon, se tipo, o cenário sumisse por um segundo, tá ligado? Ia ser foda, né? Nossa, olha. Eles todos derretendo, velho. Parece um Batman, o Skid, velho. Muito massa. Vamos pra segunda música, então. Vamos ver o que vai acontecendo nessa porra. Olha, parece o Batman com o chifrinho. Não sei se sou só eu que tô vendo isso. Vamos acabar com isso. Ah, tá. Curto e grosso. Então vamos. E o namorado, tipo, ele não tem um rosto ali embaixo. Eu não sei por que ele não tem um rosto ali embaixo. Deixa eu ver uma coisa. Ok. Não muda nada, aparentemente. Nice. Nossa. Deu um efeito esquisito no fundo da cabeça dele, vocês viram, mas aparentemente o Game Over não muda nada. Eu fiquei curioso pra ver. É que aparece um ponto EZ. É que aparece um jumpscare na minha cara, tá ligado? E assim, é emocionante. Mas esse modelo da namorada, eu confesso que tá me deixando bem desconfortável. Vai ficar olhando pra ela. Eu sei que é um modelo simples, meio tosco pra algumas pessoas, Mas, tipo, esse aí eu gosto mais. Esse eu gosto mais. Ela, com medo, fica mais fofa. Mas esse aqui tá me deixando muito desconfortável. Vamos lá. Vamos raquear esse jogo Vamos foder com tudo Vamos shift, out, down Se prepara pra morrer Porque eu vou deletar esse jogo na lixeira Quando amanhecer Canto bem? Bem mal. Ok. Por enquanto a música tá a mesma. A música tá exatamente a mesma. Por enquanto. É só eu falar isso que começa a distorcer, tá ligado? Mas por enquanto tá igualzinho. Sem tirar nem pouco. Será que essa música não foi modificada? Não, eu acho que essa música é a mesma coisa, galera. Mas eu vou até o final pra ver, né? Vamos ver. Uh! Não, essa música é a mesma. Não muda nada, tá ligado? Bom, eu acho que eu não preciso ir até o final dela, né? Ó, não muda nada na música, ó. Essa aqui é sem modificação. Não sei que mude algo bem no finalzinho. Vamos ver se aqui muda. Legal que o namorado fica com medo mesmo, ele pontueza. Não tem que ter medo não, velho. Acabou a música. Essa música não modificou nada. Por algum motivo, tá ligado? Mas teve um diálogo diferente, então... Sei lá. Bom, vamos na semana do pico, então, né? Semana 3 do bagulho. E vamos ver se tem algo modificado aqui, né? Semana 3, pico. Picudo. Vamos ver. Tem que ter algo diferente na semana do pico, né? Não é possível que ele modificou o tipo. Tá, já tô vendo coisa diferente, ó. Amigo, por que você faz isso comigo? Você não era assim. Acabarei contigo se você tentar fazer algo. É, ver a namorada, acabará igual a ela. Ou até é pior se você resistir. Vou acabar com todo o seu maldito... Não sei das quantas. Ok, vamos ver. Essa música para... É, o sprite dele só é diferente. Ele tá em choque. Ele só tá preocupado, tá ligado? Vamos ver. Não sei se a música também muda. É, muda. Nossa, quanta nota dupla. Nossa. Olha ele tendo um aneurisma ali de novo. É, as notas mudam, né? A música... Oxe. Ele tá atirando. Ele tá atirando em mim. Ele tá atirando em mim, velho. Você viu as notinhas de fogo? As notinhas não. As balinhas de fogo. Ele tá tentando me matar, velho. Pô. Aí não é justo, velho. Segura aí. Segura a broca. Olha lá, ele tá atirando, mano. Que da hora. Achei massa isso aí. É, eu não tô cantando. Força. Nossa. Olha o sprite dele ali embaixo como ficou, velho. Caralho. Ele ficou com o cérebro exposto, mano. Caraca. Gostei desse sprite aí, velho. É uma pena que esses sprites só estão nos ícones, tá ligado? Mas meio que é pra indicar o que vai acontecer com o pico, né? Mas eu queria ver o sprite dele assim mesmo. Aí ia ser massa pra caralho. Mas é bem pesado, velho. Olha aí. Ele todo arregaçado com o zóio torto. O cérebro exposto. Nossa. O que aconteceu? A música acaba e ainda tem nota. Como se o cara jogasse um monte de nota e foda-se, tá ligado? Não vou deixar você vencer dessa forma, Guzang. Guzang não. Guzang é foda, né? Não te deixaria matar ninguém mais. É. Você pode aguentar um... Se é podido aguentar uns tiros... É. Se eu puder aguentar uns tiros, eu vou aguentar tudo que você me traz. Ok. 3, 2, 1, go. Detalhe, não tem esse mod versão em inglês, não. Tá só espanhol, pelo visto. Até o presente momento. Vamos ver se essa música também muda. É, muda. Já tá bem diferente. Oxe, eu tô normal agora que eu percebi. Eu voltei a ficar normal. Então... Dá merda, né? Que porra é essa? Ou essa suruba maldita de nota, velho? Nossa, tá muito estranha essa música. Ah, assim não tem como tancar, né, porra? Olha. Tudo torto, velho. Nossa, tá difícil. É, tá difícil. Pera aí, galera. Eu vou ficar um pouco mais quietinho que eu vou tentar concentrar aqui e encher minha barra. Se o jogo deixasse... Ok. Nossa senhora, tudo torto a música. Ai, meu Deus! Eu vou perder! Eu vou falhar no meu objetivo. Ah, mano. Ele não acerta a nota dupla direito, mano. Aí fica difícil pra caralho. Nossa senhora! Tô sobrevivendo. Calma. Ah! Ah, não tem como não, velho. Não tem como não, mano. Não tem como não. É muita nota uma em cima da outra. É muito bugado isso aqui, tá ligado? É muito bugado, velho. Bom, eu vou ver. Eu posso ver pelo menos a terceira música, né? Não sei se eu vou... Provavelmente eu vou perder algum diálogo aqui. A não ser que eu entre na... A terceira música é a Blemad, né? E se eu entrar no Story Mode e entrar na Blemad? Será que vai? Tá ligado? Talvez vá. Não sei. Vamos ver. Eu vou tentar colocar da maneira de código, né? Pra ver se eu consigo pelo menos acessar. Porque, tipo, o problema é a cutscene. Eu quero ver a cutscene do bagulho, né? Porque as músicas a gente já entendeu que é tudo estourado na calça. Caralho. Parei no meio do diálogo aqui. Tá. Deixa eu colocar aqui. É a Blemad. Ahn... Reload JSON aqui. Reload áudio. E... Vamos lá. Vamos ver se vai dar tudo certo. Conforme eu esperava que desse. Vamos lá. Ok. Boa. Deu certo. Ele mandou eu comer um pau. E falou inglês. Pode deixar. B-Bobi. Eu vou matar você aqui logo nesse lugar. 3, 2, 1, go. Ok. Vamos ver se essa música vai ser diferente. Que estranho. Por que esse diálogo especificamente ficou em inglês? Uma pergunta, né? Vamos ver se vai mudar isso aqui, velho. Ok. Por enquanto é a música original. Tá. Já distorceu a música. Já ficou distorcida. Caralho, que bizarro. Eu achei alguém peidou na música. Vocês ouviram? As notas parecem ser assim. Ah, não. É. Isso tá diferente. Nossa senhora. Cara, o Pico tá chapadaço, velho. Ah, Pico. Para de chapar desse jeito, mano. Deixa eu ganhar, velho. Rapaz, ele tá muito louco, velho. Olha isso! Ah, pau no custe mod. Pau no custe mod, velho. Pau no custe mod aqui, velho. Não tem condições, velho. Na versão original do jogo, que tem as notas bugadas, que você não pode acertar um monte uma em cima da outra. Nossa, tá. Beleza. A gente... Se pá, a gente consegue recuperar um prejuízo aqui. Ah lá, eu não consigo acertar, tá ligado? Eu tô apertando no momento certo, velho. Aí, encheu bem a barra. Mas acho que a música já acabou, na real, né? Eu acho que acabou a música. Agora que eu percebi que tem um... Um toro no branco pra dar um destaque, um desfoque maior aqui no boyfriend, tá ligado? Lindo de morrer. Eu sei, é problema no recorte do bagulho. Tá, acabamos então a terceira semana? Acabamos a semana do pico? Acabamos porra nenhuma. Tem mais coisa? Ué? Ah, não. Essa aqui é a segunda música. A segunda música, né? Ah, essa aqui eu não vou nem fugando, velho. Tá, vamos pra outra semana, então. Se é que tem, né? Vamos ver se tem as outras semanas de fato, né? Bom, tem aqui a semana 4, a semana 5. E a semana ponto de interrogação, tá ligado? Vamos ver se muda alguma coisa, se não mudar. Nossa, só piscou a 4. Só piscou 4. What the fuck, velho? Tá, vamos ver. Nossa. Ahn, ouvi falar de você através do meu marido. Ski-bob-bop. É isso aí? Bom, vamos ver com... Peraí, eu acho que isso aqui é de outro mod. 3, 2, 1, go. Isso aqui parece ser de outro mod, velho. Será que o cara pegou, tipo, os assets de outro mod e colocou a parte dele em cima desse mod? Por isso que tem... Porque esses diálogos parecem ser de uma versão... Nossa, o sprite também tá diferente pra caralho. Ó. Eu não sei. Eu tô confuso. Será que é por isso que é inglês? Será que o cara não chegou a fazer tudo? Tipo, ele tá importando... Coisas do... Dessa outra... É que eu não sei desse outro mod aí, porque... Mas eu acho que esse é de outro mod, velho, na real. Tipo, um mod do Friday Night Funk com diálogos antes das batalhas, tá ligado? Parece isso aí, velho. É, a música aqui é a mesma. Sem tirar nem cover. Bom, então eu vou sair, tá ligado? Não tem por que a gente ficar aqui vendo os diálogos se não tem nada a ver com o mod. Vamos ver se... Eu acho que nas outras semanas talvez não tenha nada. Tá ligado? Talvez. Vamos ver. Depende do... Se o diálogo estiver em inglês, a gente sabe que não tem nada. Tá ligado? É, o máximo que pode mudar talvez sejam os ícones embaixo, que eu acho que... What the fuck? Ah, tá, tá. Eu fiquei com medo, eu achei que fazia parte desse mod aqui, mas é parte do mod... Tá, isso aqui eu vou esquipar, porque obviamente é do... O original, só vou ver o ícone, se muda. E a música eu acho que também é a mesma. Não sei se o cara vai fazer as outras faces, ele não chegou a falar nada. Mas de qualquer maneira, vamos ver pelo menos o ícone, meu Deus. Você vê que até o ícone voltou ao normal. Aqui, o namorado voltou ao normal e a namorada... O vírus não chegou nessas fases ainda, tá ligado? O antivírus, o Avast, pegou antes, velho. Ok. É, o ícone não mudou, né? É, o ícone não mudou não. Então a gente pode sair fora daqui, eu acho. Vamos ver se na última semana tem alguma coisa. Apesar de eu achar que não também... Não sei, honestamente, né? Ok, vamos ver se o diálogo tá diferente. É, o diálogo tá o mesmo. Mesmo diálogo. Mesmos ícones, mesmo tudo. Vamos ver se o ícone ali embaixo fica diferente quando a gente dá um cacete nele. Não, não muda nada também. Será que na fase Monster tem alguma adição, alguma coisa? Não sei. Vamos dar uma olhada, porque a Monster, tecnicamente, é da segunda semana, né? Se o cara colocou isso aqui, então... Deve ter algo aqui. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Ah, faz sentido, né? 3, 2, 1... É, o ícone dele ali embaixo tá diferente. O ícone dele ali embaixo tá todo estourado, velho. Nossa, ele tá mais creepy assim, velho. Ele tá muito mais creepy assim, tá ligado? Vamos ver se ele fica mais ainda. Mas a música também... Não sei se vai mudar alguma coisa, se é só o Sprite. É, fica mais... Mano, olha aquele Sprite ali embaixo, que coisa da hora, velho. Eu adorei esses modelos aqui, tá ligado? Mas eu acho que isso aqui é realmente... Tá em desenvolvimento ainda. Será que ele vai terminar, né? Será que ele vai desenvolver o resto. Ok. Ok. Nada mal. Ahn... Tá, essa música é muito boa, mas eu não vou ficar mais muito tempo aqui. Deixa eu ver a Thornis. Que a Thornis é a outra fase que tem um demônio bizarro. Puta, eu não fiz o Reload de porra nenhuma. Nossa. O que aconteceu, velho? O que aconteceu, velho? Caralho, eu carreguei a Thornis com a porra do LeMondemun, velho. Vai ficar muito bizarro. Entendi isso aí. Entendi essa porra aí. 3, 2, 1, 3. Caralho, ele... Oi, ele tá chapadaço. É, o jogo travou. Nossa, tem a opção de esquipar a música, velho. Caralho, eu nem tinha visto essa opção aqui. Bom, ahn... Eu acho que então não tem mais nada, né? Tem nada que a gente esqueceu aqui, né? Exceto a última música aqui, que no caso é Winter Horrorland. Não sei se modifica alguma coisa aqui também. Oxi. Vocês ouviram isso? Ah, eu acho que era a música de outro bagulho, tá ligado? Mas é, o ícone continua o mesmo ali embaixo, mas o modelo dele é exatamente o mesmo, sem tirar nem pôr. Então, eu acho que o mod, ele, por enquanto, pelo menos ele encerra por aqui, tá ligado? Cara, achei muito do caralho, velho. Achei muito foda esse mod aqui, muito creepy, muito bizarro, desconfortável em muitos momentos, tá ligado? Uma pena que não tá completo, né? Mas, de qualquer maneira, acho que isso aqui cumpriu o papel dele. Bom, senhoras e senhores, este foi Friday Night Funkin' Tegore History, também conhecido como FridayNightFunkin.ez, para os mais íntimos. Novamente, eu gostei bastante desse mod aqui, tá ligado? Apesar de ter tido uma história bem vaga, por assim dizer, eu achei muito interessante essa pegada aí do jogo quebrar a quarta parede. Ver que tem, de fato, um jogador controlando e do jogo tá cansado do jogador sempre ficar botando os personagens aqui pra serem escravizados, apertando setinha, tá ligado? E aí, simplesmente, todo mundo decide ficar surtado e o namorado vai acabar com todo mundo. Achei muito massa isso aqui, velho. Eu espero profundamente que o criador termine esse mod aqui, tá? Porque, afinal de contas, eu quero ver uma conclusão, tá? Pessoalmente, a parte que eu achei mais interessante, mais creepy, é a parte que alguém abre uma porta e começa a falar no headset do bagulho. Eu fiquei um pouco arrepiado, confesso, mas achei muito interessante. Eu acho que esse mod tem muito potencial pra ser mais da hora do que ele já é. Mas e você aí? O que você achou de Friday Night Funkin' Tegore History? Você curtiu? Você achou o MyOman? Você achou a minha boca? Comenta aqui embaixo na seção de comentários e já dê aí as suas críticas construtivas à parada. E se você não deixou o like aqui ainda no vídeo, aproveita esse momento aqui pra já deixar um like se você gostou da parada aí. E também se inscreve no canal pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui, porque, novamente, aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funkin' e especialmente se é algo relacionado a terror, tá? Dito isso, galera, eu espero que vocês tenham ótimos sonhos hoje à noite, tá? E eu me despeço por aqui, galera. Então, um beijo, valeu, falou, até mais e tchau!